Em uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal a um ônibus interestadual no município de Rondonópolis resultou na apreensão de um menor de idade de 17 anos Ele estava tentando transportar cerca de 7 kg de maconha em uma mochila Durante a fiscalização de rotina, as equipes da PRF conseguiram realizar mais esta apreensão O menor apresentou nervosismo e informações desencontradas durante o trabalho dos policiais Ele estava sozinho no ônibus Diante da situação, a equipe da Polícia Rodoviária Federal solicitou uma revista bagagem de mão onde estava escondido todo o entorpecente A polícia, o adolescente contou que pegou a droga no Paraguai e entregaria em sinope a um indivíduo desconhecido Segundo ele, o mesmo receberia o total de 2 mil reais pelo serviço A droga foi apreendida e o menor encaminhado às autoridades responsáveis para que seja tomada as medidas cabíveis